Oi galera, eu tô ouvindo o vídeo de hoje, eu já vou fazer pintura Eu já tô com a folha branca e a Tava também, olha aí E eu também estou com a folha A gente vai fazer um vídeo com três lápis de cores A gente vai fechar os olhos, os lápis vão ficar aqui A gente vai fechar os olhos e vão pegar três cores Então, o que a gente vai começar? Vai começar comigo Se inscreva no like e abaixa aí mil reais Vamos lá, vamos começar Calma aí, gente, eu já vou Calma aí, gente Espera aí, tá? Gente, eu já voltei, tá bom? Espera aí, tá, gente Então vamos lá, a gente vai... Abaixa Então vamos lá, a gente vai começar comigo Vai, Larissa Deixa eu fechar o olho dela, gente Não, eu fecho Deixa misturar Tá, me levanta essa cabeça Não, eu não vou espiar Tem alguém mandando mensagem Tem alguém mandando mensagem Tem alguém mandando mensagem Pode pegar Pega Deixa eu segurar Deixa eu segurar Deixa eu segurar Acabou? Acabou Nossa, eu peguei rosa, vermelho Vinho e vermelho Mistura Deixa eu misturar Não, tá esmolando Vai Segura Opa, Larissa Tá espiando Tá espiando, Larissa Peguei Rosa, laranja e amarela Então, gente Eu peguei essas cores Que estão Rosa, vermelho e vinho E ela pegou Essas cores Que são laranja Cor de pele e amarelo Vamos lá Vamos começar Gente, eu posso trocar Ó, tá sem ponto Eu não posso apontar Pega com um azul Você pode fazer o céu Pega qualquer coisa Vou fechar Vou fechar Então, vamos lá Galerinha Galerinha, não aconteceu nada Gente, ó Não precisa mais Eu arrumei a câmera Beleza Vamos Cadê Começando Tá, Larissa Vai ficar muito Luzinha assim Não, não Eu já sei O que eu vou fazer Finge que tem que Tentar tudo Colorido Assim Vamos fingir que tem que Fazer um rabisco Um balaio de gato Vai Tipo um rabisco Sabe Uma arte De Tipo aula de arte Galerinha A gente Nossa A gente vai fazer assim Se ela quiser pegar Minhas cores Eu deixo E se eu quiser pegar As cores dela A gente deixa Então, o que a gente Vai aproveitar e fazer A gente vai juntar As cores Gente, eu já terminei Tá Nossa Larissa Espera Tá Vamos Fazer jogo Assim É rosa Ficou nem Escurão Gente, já terminei Gente, já terminei Não pode mostrar Pode mostrar Olha o meu gente Olha o meu gente Então foi assim o nosso vídeo Se inscreve no like Abaixa mil reais Tchau 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 Obrigado.